A 23ª edição do Big Brother Brasil estreou na noite de segunda-feira, 16 de janeiro na TV Globo. O programa, comandado por Tadeu Schmidt, apresentou os 22 participantes e na dinâmica inicial, os brothers foram divididos em duplas através de votação popular. Cada dupla foi conectada fisicamente com um jogador preso ao outro e disputou uma prova de imunidade. Durante a primeira semana, todas as provas serão realizadas em duplas e os participantes entraram na casa às 13 horas. Tadeu Schmidt anunciou que o paredão desta edição do Big Brother Brasil será realizado em duas etapas. Na primeira etapa, os telespectadores votarão para eliminar uma dupla da casa, mas essa dupla não sairá imediatamente.